Melhor que ter um sorteado é ter no mínimo 23 ganhadores do Trilegal Tchê toda semana. Eu vou comprar outra caminhonete pra mim e daí o restante eu vou investir. Nessa semana só o melhor! Melhor que uma moto é a moto mais 10 mil no bolso. Melhor ainda é levar um novíssimo Renault Kwid. E quer coisa melhor do que arrasar por aí numa Hilux de 112 mil reais? Trilegal Tchê! Melhor mesmo é uma vida muito mais Trilegal! Tchê!